Olá! O que faz aqui? Eu vim me despedir. Por que se despedir? Viz alguma coisa errada? Você logo será uma senhorita. Não precisará mais de mim. É uma lei que transforma todo menino num homem e toda menina numa mulher. Diga o que acha. Eu já posso ser uma mulher? Não, ainda não. No ano que vem poderá se considerar. Para mim os garotos ainda não importam muito. Logo importarão. Uma vez você me disse que quando uma mãe aparecesse, eu ia ter dois protetores. Ela e você. Refletir melhor e agora quero ceder meus direitos à sua mãe. E agora que não vai me proteger, o que vai fazer? Para onde irá? Irei até um recém-nascido e lhe direi, eu estou aqui. Eu tenho ciúmes que cuide de outro como você cuidou de mim. Não está vivendo ao lado de quem sempre o procurou? Agora tem o amor de sua mãe. Lembra-se, eu te havia dito que faltava apenas alguns dias para que a encontrasse. Antes que vá embora, posso tocá-lo? Não sentiria nada. Tocaria o ar. E pelo ar eu irei. Boa sorte, Isabel. Cuide de sua mãe, pois ela cuidará de você. Meu beijo de adeus. É um verdadeiro enviado do céu. Linda menina para se transformar numa linda mulher. Te amo muito. Eu também. Te amarei sempre. Mas ela vai te querer como uma filha. E você poderá amá-la também. E quase como amava sua mãe. Que coisa estranha. Tia Berta saiu sem se despedir. Esteve com o senhor Alexandre e partiu. Eu sei porque sua tia não se despediu. E por que foi? Clara, quero que saia. Eu tenho que falar com a Isabel. Está bem. Diga, o que foi que houve, hein? Sua tia saiu irritada com meu pai. E por que eles brigaram? Porque papai não quer que te levem. E quem me levaria? Sua tia. Para os Estados Unidos. Para passear? Não. Para viver com ela para sempre. Para sempre? Sim. Mas por que? Dizem que não podia suportar que a sua única sobrinha fosse empregada. Não, mas eu não sou empregada. Vivo contente. Me tratam bem, me compram coisas. Também te castigam. Bom, é que os pais castigam os filhos. Então me tratam assim como se eu fosse uma filha. Mas você veio do orfanato sem que te adotassem lá. E sem que te adotassem aqui. É minha tia e a amo. Mas é que eu não poderia viver sem vocês. Mas não tem mais remédio. Sua tia disse que um advogado falaria com meu pai. E quando se metem os advogados... Não, mas eu não quero ir daqui. E eles que mandam? Não somos nós as meninas que mandamos. Eu me tranco e não saio. Te levariam arrastando pelos cabelos. Claro, nós sentiríamos muito sua falta. Mas que outro remédio, não é? Não. Não vão me levar. Não vão me levar. Sabelzinha, todos te esperamos lá na mesa. Por que se deitou? Não tenho vontade de comer. O quê? Não tem vontade de comer? É incrível. Aconteceu algo? Não, nada. Eu tenho sono. Mas... Sente alguma dor? Sim, um pouco. Na cabeça. Bem, trago algo para a dor. Não, obrigada. Eu já vou dormir. Bom, está bem, está bem. Isabel sem vontade de comer. Se não visse, não acreditava. Acho que Braulio tem razão. Eu acho que ele falou demais. E se meteu no que não devia. Os nossos amigos. Temos que querê-los, mas também temos que perdoá-los. Eu não acho que o meu perdão seja assim tão importante como ele diz. Pois parecia bem aflito. Lágrimas de crocodilo. João Carlos. O que Braulio fez. Fez movido pela boa vontade de proteger seu noivado. Sim, papai, mas o meu noivado eu mesmo protejo. Senhor, Isabel se deitou sem jantar. Está doente? Acho que não. Eu sei o que Isabel tem. E o que ela tem? Coisas. Já tomou a temperatura? Com a mão, senhor. Está bem. Que maneira mais científica de tirar a temperatura. E sente dores? Disse que dói a cabeça. Eu vou vê-la. Sim, senhor. Com licença. Claro, como não vai passar mal com tudo o que ela come? Está tudo em ordem. Bom pulso, boa temperatura. Papai, já examinei Isabel. E como está? Perfeitamente. Melhor assim. Vai estudar essa noite? Não, papai. Joguei muito no clube e estou pregado. Até amanhã.